Duas propostas agitam a pauta no Senado nessa noite. A desoneração da folha de pagamentos e um PDL das armas. No fim da tarde, o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, garantiu que as matérias seriam analisadas ainda hoje. Então a gente vai chamar a repórter Marília Ribeiro. Como é que está o andamento dessas votações aí no Senado? Alguma coisa já foi aprovada, votada? Marília, boa noite, bom trabalho. Oi, Tiago, boa noite a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan, né? Exatamente isso, Tiago. Esses dois projetos estão pautados aqui no plenário do Senado Federal desta terça-feira e nós já temos a votação e aprovação sobre o projeto que trata sobre a desoneração da folha de pagamento. Eu já volto nele só para a gente falar um pouquinho sobre esse outro projeto que está sendo analisado ali no plenário do Senado Federal. Esse projeto anula parte do decreto sobre armas. Decreto esse que foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e agora a discussão lá no plenário do Senado, Tiago, é para saber se vai ter de fato essa votação. Mas pelo caminhar dessa sessão, ela pode ser de fato adiada. A votação pode acontecer nesta quarta-feira ou na terça, na próxima terça-feira ou até mesmo na primeira semana de setembro, que é quando os senadores retomam o trabalho presencial, porque hoje a sessão acontece de forma remota, Tiago. Então, falando sobre a desoneração da folha de pagamento, o projeto que reonera a folha de pagamento dos 17 setores da economia e dos municípios com até 156 mil habitantes, ele foi aprovado aqui no plenário do Senado Federal. O texto analisado é do relator, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Após essa votação, o presidente do Senado acabou agradecendo o envolvimento do Efraim Filho, que é o senador autor deste projeto, também do relator, também Jacques Wagner. E nós separamos esse trecho para ouvir nesse momento, Tiago. Eu quero agradecer a todo o plenário pela dedicação a essa matéria ao longo desses meses todos, cumprimentar de maneira muito especial o eminente relator, líder do governo, o senador Jacques Wagner, cumprimentar o senador Efraim Filho, autor do projeto de lei da desoneração e autor desse projeto de lei que materializa o acordo feito entre poder legislativo, poder executivo e 17 setores. E um reconhecimento muito especial ao senador Ângelo Coronel, do Estado da Bahia, que foi, no final das contas, assim como o senador Efraim encabeçou a desoneração dos 17 setores, o senador Ângelo Coronel encabeçou a desoneração dos municípios brasileiros até 156 mil habitantes, reduzindo a alíquota de 20% para 8% para esses municípios e constituiu um alento muito importante para diversos municípios do Brasil. Meu reconhecimento ao senador Ângelo Coronel. Tiago, vale a gente trazer aqui que esse texto sobre a compensação da desoneração da Folha foi motivo de muita discussão, acordos e desacordos. Isso porque o governo e o Congresso Nacional acabavam que não encontrava uma solução para essas fontes de compensação. Teve até que o Supremo Tribunal Federal intervir e dar prazo para que eles pudessem encontrar uma solução. Antes dessa votação aqui no Senado Federal, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, esteve aqui no Senado, acompanhou o início da sessão e disse que o texto que estava sendo tratado pelo plenário agradava o governo e que ele seria votado e aprovado. O senador Jacques Wagner, que é o relator do texto, ele afirmou que o texto representa o consenso capaz de encerrar divergências entre o Executivo e o Legislativo sobre a questão da desoneração da Folha. É importante a gente trazer aqui, Tiago, quais foram essas medidas que foram aprovadas lá no Senado Federal e eu vou trazer algumas delas. Nós temos, entre essas medidas para compensar a Folha, nós temos o programa de renegociação de multas cobradas por agências reguladoras. Outra fonte de compensação também será o pente fino, que será feito em benefícios sociais pago pelo governo. A proposta autoriza o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, a adotar medidas para conter gastos públicos e prejuízos com pagamento de benefícios irregulares ou fraudulentos. Por esse projeto que foi aprovado aqui no Senado Federal, a reoneração gradual da Folha vai acontecer ao longo de três anos, de 2025 a 2027. Só mais um ponto que é importante a gente trazer aqui, Tiago, que era de divergência entre o relator e os senadores. É o que trata sobre o JCP, né? Acontece que o relator tirou após muitos senadores questionarem, falarem que essa questão não iria dar certo. Agora, essa proposta segue lá para a Câmara dos Deputados, Tiago. Perfeito. Marília Ribeiro com as informações do Senado. Bom trabalho para você até daqui a pouco. Bom, começa agora esse giro pelo nosso Nelson Kobayashi. O Kobayashi, o Supremo, tinha dado até 11 de setembro para o Congresso Nacional, o governo, se acertarem nessa história. Como a Marília destacou, a matéria agora vai para a Câmara. Mas, de uma certa maneira, é o seguinte, dependendo para qual perspectiva você olha, se é desoneração ou reoneração, mas, pelo menos, algum acordo se chegou. Pelo menos, é o acordo possível, Kobayashi? Pois é. Dependendo da perspectiva, a gente, às vezes, já se esquece de que isso já tinha sido decidido. E a decisão tinha sido pela prorrogação da desoneração. Isso foi votado, discutido na Câmara e no Senado. E foi aprovado, mesmo depois, diante de um veto que caiu, o veto do presidente da República. Esse é mais um daqueles casos, muito parecido com o anterior que a gente já comentou, em que há uma constitucionalidade negociável. De início, era inconstitucional, quando houve a liminar. Depois de algumas conversas, de alguns acordos, deixou de ser inconstitucional temporariamente, até que se chegassem a um novo acordo. É o conceito relativo daquilo que é constitucional ou inconstitucional. Agora, a gente vê o Congresso discutindo, se debuçando novamente sobre uma matéria sobre reoneração, agora gradual, ou seja, aquela ideia anterior não vai prosperar e vai se chegar à ideia que era inicialmente do governo, ao longo do tempo, paulatinamente. E isso tudo só gera insegurança para quem tem dinheiro ou pretende investir aqui no Brasil. O pagador de salário não sabe, até agora, como é que serão os próximos anos dele em relação à folha de pagamento. Se desonerada, se reonerada, se amanhã vai ter uma liminar ou não. Enfim, essa é a insegurança que impede o Brasil de avançar. Ô Dora, politicamente, tem algum vencedor nessa negociação? Algum perdedor? Todos ganharam? Ou alguns perderam? Não, o Congresso ganhou, né? Porque ao longo dessa novela tem um ano que se discute isso, não vai e volta. Como é que ficou no final? Ficou exatamente como o Senado havia proposto a tal da compensação, porque o governo fez aquela jogada, recorreu ao Supremo, ganhou, sentou na mesa escorado numa decisão do Supremo, supostamente numa posição de força. O ministro Fernando Haddad fez uma proposta que não foi aceita pelo Congresso e o Ministério da Fazenda teve de engolir a proposta do Congresso, do Senado, que ele havia dito que era insuficiente para compensar. Mas, no fim, do ponto de vencer, ganhou aí quem tem mais força política, que é o Congresso. Por isso que eu digo que naquele acordo lá das emendas, votando, quando sentar na mesa, as coisas dependem de um acerto entre Congresso e Executivo. Tá legal, mas quem tem mais força nessa história é o Congresso. E aí, claro que sobressaem, prevalecem os interesses dele. No caso da desoneração, foi exatamente isso que aconteceu. O Congresso queria ficar desoneração esse ano. O ano que vem começa a cobrança de 5% sobre as folhas. E aí, gradativamente, dali pra frente, e ficou exatamente como o Congresso queria.